O novo Código Brasileiro de Trânsito, gente, foi sancionado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro e traz várias mudanças. A principal delas é o aumento no prazo de validade da CNH, que será de 10 anos para motoristas que tenham até 50 anos de idade. A repórter Tatiana Simon, ela conversou com o advogado e traz mais detalhes sobre essas novidades. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana o projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito. Entre as principais mudanças está a validade da CNH. Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado John Lennon, que é especialista em trânsito. John, vamos começar falando então sobre a validade da CNH. O que muda? Agora teremos três faixas etárias para a validade. Temos validade de 10 anos para quem tem até 50 anos de idade, de 5 anos para quem tem entre 50 e 70, e acima de 70 anos será 3 anos de validade da CNH. E quanto à suspensão da CNH? Agora vai ter alteração para 40 pontos a partir da vigência da nova lei. Pessoas que não tomam infrações nem gravíssimas, nem graves, terão 40 pontos de direito para suspender. Quem toma até uma infração, 30 pontos. E quem toma duas ou mais infrações, 20 pontos. Temos novidade também quanto ao exame toxicológico? Sim. A partir de agora, com a vigência da nova lei, vai ser a partir de dois anos e meio. Anteriormente, era só de cinco em cinco anos, mas com a nova lei, será de dois anos e meio. E quanto ao transporte das crianças, John? Teve alteração, até porque motocicletas, motonetas, a criança poderia andar no passageiro a partir dos sete anos. Agora será com 10 anos e 1,45m. Assim como nas cadeirinhas. Também era até 7 anos, agora será a partir dos 10 anos, até os 10 anos, e até 1,45m tem que usar a cadeirinha ou o assento elevatório. E por falar em motos, motonetas, temos novidade também quanto à viseira do capacete? Sim. Agora vai ser uma infração específica para esse caso, porque anteriormente era uso de equipamento inadequado, quem andava com a viseira aberta, agora não. A viseira será uma multa grave, não utilizar, utilizar ela aberta ou em não conformidade, será uma multa grave, uma infração específica no CTB. Uma outra informação também que muda é com relação aos faróis na rodovia, né? Exatamente. Será obrigatório agora a utilização em rodovias simples, rodovias duplicadas e dentro de perímetros urbanos, será desobrigada a utilização de faróis durante o dia. Apesar de já ter sido sancionado pelo Presidente da República, a lei não passa a valer a partir de amanhã? Não, a lei tem uma vacância de 180 dias, então ela só vai passar a valer a partir do dia 12 de abril de 2021. Todas essas situações só a partir de abril de 2021. Tá certo então, doutor. Muito obrigada pelas informações. Recado tá dado, apesar de sancionado, ainda tem esse período aí considerado período de vacância, viu?